Eu acho que o que aconteceu em 2013 foi só o começo, talvez o eclodir, e é justamente como tu disse, é um ensaio e o início ou o desencadear de um processo que eu acho que eu vejo que a gente vai ter muito tempo ainda de avanço. Então, observando o cenário que a gente tem pela frente, hoje nós temos no Brasil uma grande quantidade, 63% da população economicamente ativa que está trabalhando, ganha menos do que R$ 1.300. Então, a gente observa que o nível da desigualdade social é altíssimo, assim como a gente também observa a concentração da terra, porque, por exemplo, nos últimos 10 anos a concentração da terra aumentou. E manteve cada vez mais a concentração da terra na mão de poucas empresas, na mão de poucos grupos. Então, esse cerceamento que a forma como a sociedade está organizada hoje provoca, essas contradições, elas vão, as pessoas se organizam e vão dando as respostas. Elas vão respondendo a esses problemas, a essas situações. Então, esse 2013 foi um ensaio de uma coisa muito maior que está por vir aí, de aceitar, de não aceitar mais a sociedade organizada, assim como ela está organizada hoje. É fazer a luta de classe na rede social e não mais pelos partidos políticos, porque os partidos estão hoje bem com as suas ideologias confusas, assim? É isso? Não só pela rede social, porque uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é um pouco com isso, né? É de que não vire um ativismo, não vire um ativismo cibernético e de que a gente não consiga, de uma certa forma, acumular para avançar nas mudanças. Porque o que seriam as mudanças das pessoas? Melhorar a sua condição de vida. Todo mundo quer melhorar a sua condição de vida. Mas como é que você melhora a sua condição de vida? Hoje nós temos o Estado, o Estado que administra, na verdade, o capital, administra para a fatia das elites que estão no poder. Então, esse Estado, esse Estado hoje, ele é dominado principalmente por essas empresas e por grupos. E aí, com isso, a gente se pergunta, esse Estado, ele está atendendo as demandas da população? Essa forma, ela está atendendo? Então, como ele não atende mais, nós precisamos construir novas metodologias de fazer a luta. Mas não de que a luta vai ser pela internet. As redes sociais e a internet, ela tem um papel fundamental de mobilização. Mas não que as mudanças acontecerão por ali, né? Então, as mudanças... Mas a influência dos partidos, tu acreditas que tem ainda ou não? Porque, na verdade, os partidos hoje, você tem PSB discutindo uma aliança com o PSDB, o PT e o PMDB aliados. As ideologias estão misturadas, de fato. Na verdade, esse é um outro tema... Esse é um outro tema que também a gente precisa olhar um pouco para trás para entender, né? Porque, na verdade, hoje, a geração que nos antecedeu, eu falo a geração que nos antecedeu tratando por ciclos históricos, o ciclo histórico do ascenso de massas que teve no Brasil a partir dos anos 60, até quando foi cerceado pela ditadura militar, né? A partir desse ciclo, formou esses partidos, formou esses militantes que hoje estão aí no poder. Então, por exemplo, se a gente vai olhar, uma das coisas que se acreditava, ou o que se acreditava, era de que, chegando ao poder executivo, você teria condições de fazer mudanças, né? E aí, o que acontece? Quando o Partido dos Trabalhadores, que até então carregava o projeto da classe trabalhadora que foi construído nesse período histórico, quando chega no poder, não tem a condição de implementar esse projeto. Por que ele não tem a condição de implementar esse projeto? Porque o Estado administra para o capital. O Estado não administra para o povo. Então, e aí o Estado vai tateando um pouco aqui, um pouco ali, como é que vai melhorando um pouco a vida do povo. Então, não dá para se negar, não dá para se negar que as coisas mudaram de 10 anos para cá. Porque mais de 40 milhões de pessoas passaram a comer todos os dias. Uma necessidade básica. Então, se as pessoas são cerceadas de comer, se elas não têm o direito mínimo de comer, elas não conseguem pensar, por exemplo, que elas vão querer melhorar de vida, ou de que elas vão querer, por exemplo, ter saneamento básico. Se a pessoa não tem casa, ela não tem como ter saneamento básico. Então, esse processo de pensar os partidos políticos dentro de uma disputa de poder pelo Estado é um processo que nós precisamos discutir, que a nossa geração precisa discutir. O que nós vamos fazer? E como é que nós vamos fazer? Sabemos de toda a complexidade que está envolvida por trás disso. E aí a gente observa, por exemplo, no Parlamento Brasileiro. O Congresso Nacional é um escândalo em cima de outro escândalo. Então, a gente observa que o Congresso Nacional são grupos, assim como os parlamentos, são grupos que representam pessoas. Só que a grande maioria das pessoas, ela não é representada lá, porque ela não tem uma empresa, ela não tem um grupo econômico que a represente. Então, é uma tarefa ou é um desafio da nossa geração em construir ferramentas que superem um pouco dessa lógica construída desse sistema e da forma como a gente vai lutar pelo poder, na verdade, que é assumir o poder do Estado. E essas manifestações de 2013, tu acha que pode ser realmente considerada como um divisor de águas? A partir dali, vocês começam a repensar muito mais forte nessa questão do futuro do país. Exatamente. Elas demarcam, né? Elas demarcam um novo ciclo. Porque até então a gente observava que a luta pelo poder ou a luta pela melhora de vida, ela era muito institucionalizada. Eu me elejo a vereador, eu me elejo a deputado, né? E aí, com isso, nós vamos melhorar a vida das pessoas. Então, a gente observa que os anseios e aquilo que a gente vem trazendo, né? Conversando com o pessoal que está nas mobilizações e discutindo com companheiros, a gente observa que esses anseios, eles transcenderam da institucionalidade. Nós queremos uma nova sociedade, nós queremos uma nova forma de organizar a nossa vida, mas que ela transcende a essa forma antiga, essa forma velha que é a institucionalidade, que é chegar no poder do Estado e, com isso, fazer as mudanças para o povo. Então, nós já passamos desse ciclo, nós não nos iludimos mais de que assumir o Estado é uma forma de você melhorar a vida das pessoas. Precisamos ir além. Como vamos fazer isso? Nós temos que dar resposta. Anderson, como isso ainda está em movimento, ainda está em construção, né? Não se sabe exatamente o que... Só se sabe que não se quer o Estado, né? Mas não se sabe o que virá depois. Você não acha que esse momento agora das mobilizações à ultra-esquerda ou ultra-direita ou empresas podem acabar se adonando do movimento de vocês e utilizando, de certa forma, como massa de manobra? É, é muito interessante essa pergunta, né? Porque como a gente vive, como nós vivemos diariamente essa disputa, essa disputa de ideias, essa disputa de ideais e de ideologias, né? Tem um exemplo muito interessante das mobilizações de junho, que foi a cobertura que a mídia fez. A gente observou na Avenida Paulista seis dias consecutivos de mobilização. No primeiro dia foi... Cada dia a polícia abatia, porque a Avenida Paulista até então era proibida de fazer mobilizações, né? Tinha-se lá uma lei instituída que ali era proibida de fazer mobilizações. O pessoal agorizado lá foi fazendo mobilização dia após dia e as mobilizações foram aumentando. No sétimo dia, quando as mobilizações chegaram em 50 mil pessoas, o Arnaldo Jabor pediu desculpas no jornal da Globo pelo aquilo que ele tinha dito no dia anterior. Então, a Globo, de uma certa forma, ela dá um cavalinho de pau, como a gente falou, e vira pro outro lado. E aí, o que ela faz? Ela vai querer assumir o processo das massas. Ela vai dar direção pras massas. Então, como ela tem todo esse poderio de mídia que ela tem, não é simples pra ela. Ela coloca em pauta no programa da Ana Maria Braga, da Fátima Bernardes, de todos os programas deles, acaba que as pessoas vão comprando aquela ideia. E aí dificulta ainda mais a nossa luta. Porque, na verdade, quem tá comprando essa ideia é um grupo. Que representa quem? Que representa o poder. E, por coincidência ou não, o principal grupo que nós temos de comunicação no Brasil, ele detém 70% da formação de opinião. O principal grupo econômico do Brasil, um dos principais, a família Marinho, e também, por uma simples coincidência, completa 50 anos esse ano, quando também completa os 50 anos da ditadura militar. Então, esses grupos, eles estão disputando. Só que eles têm mais poder, eles têm mais força do que nós. Só que nós estamos nos organizando, e cada vez mais, com força, e se preparando pra não deixar se cooptar. Então, inclusive, um outro exemplo interessante foi que, aqui em Porto Alegre, numa dessas mobilizações, se chamou, a gente não tem ao certo, mas grupos que possivelmente sejam grupos de direita, chamaram uma mobilização. E nós, do bloco de lutas e dos coletivos, fomos lá e reorganizamos o ato que eles tinham chamado. Que era um ato contra a PEC 37, contra os impostos. Uma coisa muito desvirtuada. Então, organizadamente, a gente foi lá e conduziu o processo. Então, da mesma forma como eles utilizam o poder que eles têm, apesar de pequeno, nós também temos as nossas metodologias de não nos deixar cooptar, de não se deixar levar e não se deixar cooptar, principalmente pelos grandes grupos da mídia. Muito bem. O Frente a Frente vai para um rápido intervalo e nós voltamos na sequência. E aí E aí O Frente a Frente vai para um rápido intervalo e nós voltamos na sequência. E aí O Frente a Frente vai para um rápido intervalo e nós voltamos na sequência. E aí O Frente a Frente vai para um rápido intervalo e nós voltamos na sequência.